E chegou a revisão dos 20 mil, gente. Tá aí, ó. Chegou a 20 mil, vamos fazer a revisão, né? Quanto custa? E aí, galerinha. Bom dia, bom domingo. Como é que tá o clima aí? Aqui já começa com 36 graus. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. A gente fez a revisão de 20 mil do Corolla Cross, da família. E eu queria mostrar pra vocês. A revisão a gente faz aqui na Newland, Teresina. Isso aqui, gente, é uma bandeja que a gente comprou pra colocar. Olha que legal. Essa bandeja aqui, ela é interessante. Ela vem com as espuminhas que são colocadas aqui na lateral, né? Porque aqui tem uns buraquinhos pra não afundar a parte da bandeja. Ela custava 725, pago à vista, foi 660 reais. Então, é muito importante quem tiver um Corolla Cross colocar, porque não derrama líquido, não tem problema de sujeira. É só tirar e bater. Então, pra quem tem curiosidade de saber do valor da revisão de 20 mil quilômetros de um Corolla Cross, tá aqui o valor, ó. R$ 1.820,32. Isso é o valor da revisão que você vai pagar na concessionária. Então, foi esse o valor. Aí, vocês podem observar, ó. De serviço, o valor foi R$ 852,13. De peça, o valor foi R$ 968,19. Tá certo? Só que esse carro, quando foi comprado, foi o Siga Bem, Bem Amigo, alguma coisa assim que você compra, que você não paga o valor da mão de obra, dos serviços. Eu não sei se é a primeira, a segunda, a terceira revisão, ou se é a primeira e a segunda. O que é que eles fazem na revisão? É o kit lubrificante, né, que eles sempre têm pra colocar nas portas, travas, essas coisas eles sempre usam. R$ 17,51. Conjunto lubrificante, que é também essa parte, também, dessa limpeza de porta, de botar em maçaneta. Aí, esse limpador interno, não sei o que é esse limpador interno. Deve ser algum produto que eles botam pra fazer limpeza do carpete, essas coisas, né, R$ 110. Aí, vem o elemento filtrante de ar. R$ 90,00. E a limpeza do sistema de injeção, tem duas limpezas, gente, porque ele usa algum produto dentro do combustível, que é pra limpar essa parte aí. Eu não sei se eles usam, tipo, coube, alguma coisa desse tipo aí, pra fazer a limpeza. Porque ele usa a injeção direta, os bicos. É como se fosse um carro a diesel, né. Então, eles usam algum produto pra limpar. Limpeza interna do motor, isso faz um flush dentro do motor, eles botam algum produto também pra tirar a borra. O rapaz me explicou lá. Então, eles botam, deve ser algum produto junto com óleo. Bota no óleo velho, deixa o carro ligado um pouquinho, depois tira o óleo todo e esse produto já sai. Aí, vem a revisão, né, que custa R$ 355,00. Eu não sei o que é que eles têm. Aí, vem a junta, deve ser a junta do parafusozinho, de alumínio, que você bota. Custa R$ 11,00. Vem o filtro do óleo, custa R$ 82,00. Aí, o elemento filtrante de ar, que aí já tá repetido, como eu falei, um tá custando R$ 90,00 ou R$ 89,00. Vou até ligar pra saber. Aí, vem o filtro de combustível, R$ 57,75. Óleo sintético, leva quase 5 litros, no caso, né. Custou R$ 331,20. O óleo que ele usa é o 5W30. Aí, a gente pediu pra fazer o alinhamento, né, das rodas e o balanceamento. Custou R$ 180,00. E eu pedi pra fazer essa biosantização. Eles lavam o carro e fazem a limpeza do ar-condicionado, né. Então, ficou nesse valor aí. R$ 239,90. Então, gente, pra quem tem curiosidade de saber, é esse valor. Mas, como a gente tem essa parte de... Na compra foi feita, eu não lembro bem se é esse bem amigo, se é siga bem. É algum plano que quando você compra o carro... Então, desse valor aqui, de R$ 1.820,32, nós só pagamos só R$ 893,32. Né, que foi, na verdade, só as peças. A mão de obra não foi cobrada. A questão do alinhamento, vou mostrar pra vocês as rodas. Ó, deixa eu começar pela roda dianteira. Foi feito o X, né, trocaram as rodas traseiras e botaram na frente. Vocês podem observar, a roda tá como nova. Com 20 mil quilômetros rodado o carro. E as que estavam na dianteira vieram pra traseira. Elas estão um pouquinho gastas, mas só nas bordas, ó. E tá com meia vida. Quer dizer que é pneu pra 40 mil quilômetros rodar, tranquilo. Então, era isso, gente. Pra mostrar pra vocês aí, a revisão dos 20 mil quilômetros. E quem tinha curiosidade de saber o valor, é mais ou menos isso aí. Bom domingo pra vocês. Valeu!